Vinícius, vê seu nome aí, Vinícius. Oficina... Sim, mais turbo. O que é que tem? Não entendi, não entendi. O que é que tem? O que é que tem? Normal, pô. Deixa o cara... Sei o que, sei o que. Entendi mesmo, véi. Oficina no meu teu, pô. Oficina no meu teu. Oficina no meu teu. É, a gente tá fazendo propaganda, pô. Da oficina dele. Não entendi, mas eu tô perdendo. A gente tá fazendo propaganda, pô. Se tu quiser ajudar pra divulgar, se tu quiser ajudar pra divulgar, pô. Acertar o teu status aí. Galera, vai lá. É, pô. É de um amigo meu, Vinícius. Oficina lá no status. Aí tu coloca lá no status. Esquece que tá no status não, vim, mano. Coloca lá pra dar aquela força. Conta o nome da oficina e pede pra galera procurar por lá. Aí tu bota lá. Vamos lá ajudar meu amigo lá na oficina dele, aí tu coloca o nome. Tá aqui. Beleza? Beleza. Bom, tá show. Show de bola. É, agora não. Calma. Ah, o nome da rua. É, o nome da rua. 101. 101. É, o nome da rua. É, olha aí, olha aí. Tem, ó lá. Tem um cacete. Olha aí. Não, cacetei no começo lá. Aí tu vai lá. É o mesmo? É o mesmo? Não entendi por lá. É, é. Calma aí, calma aí. Não vai acreditar, boy. Fala, depois. Fala. Depois, fala. Depois, fala. Depois, fala. Minha irmã, esse cartão quer passar não? Já me mataram, boy Filha da mãe Pô, tem que ficar calado, Vinícius Tem que ficar calado, pô Não pode dizer o nome não, que eu tô ligado Dá ideia? Manda bater Pô, véi Pô, véi Deu 5 segundos de jogo, eu acho que já mataram outra Matou Débora, que eu tô ligado Eu não sei nem quem foi, mas eu tô rindo Mas eu tô rindo Eu não sei quem foi Mano, dá moral Peraí, vamos discutir, peraí, peraí Calma, calma Acharam dois corpos, quem viu o corpo aí Pô, baby, ô baby, como é que foi isso aí Oxi, eu tava vindo aqui fazer Eu tô do lado de João, você só pode dizer isso Tá aqui fazer Vim fazer a coisa na administração, pô Aí tava aqui Eles dois não, né? Ah, eu tava aqui na administração Peraí, eu tava na administração Com turbo e oficina Foi pra vocês saírem e pegaram, certo? Lá, isso é cada um Eu tava saindo de fermarê quando acharam o corpo Eu vou esquipar, eu esquipei Eu tava na eletro Eu esquipei O potássio, o potássio tá falando O potássio, o potássio Não, 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 gaguejou demais Gaguejou demais Gaguejou demais Gaguejou, eu tô achando meio estranho Eu vou esquipar essa, eu vou esquipar Tá afim de contar quem foi, mas... Xiii, que é isso, Vinícius? Não pode contar, não fala, não Manda bater, batida Nossa, você pode falar amanhã, Vinícius Tô ligado, velho, tô ligado Tô vindo lá de cima, pô Lugado de quê? Nada Vou fazer as militões aqui Xiii, pronto, é, fácil missão, caladinha Já que eu morri, pô, hein Ô, ódio, viu? Mataram eu e Débora, velho É tu, é Débora? Vinícius, Vinícius Ô, menina, tu fica calado Fica calado não, velho Eu falo no jogo, não tem visto não Vocês ficam calados, velho A galera anda já, não fica calada não Sempre fala alguma coisa É, amigo Porque a gente é civilizado, hein, não É verdade, velho É porque o pessoal do IEF, eles Eles inocentes Aqui é tudo educado, pô É educado, sei É, é, só Xiii País, Vinícius Oi País do jogo Saí do jogo, velho Servidor da internet aqui, tá on-box Quando começar de novo, me fala aí, velho Pode Meu irmão, deixa eu terminar minha teste aqui, bichão Mataram a oficina Mataram a oficina, pô Tá na entrada da... Eu acho que é essa amarela Eu não vi em canto nenhum Tem alguém perto aí, tem alguém perto aí? Eu sei nem quem falou Tem alguém, tinha alguém perto aí? Não Eu tava com a lixa Agora eu tava com a lixa Agora eu tava com a lixa Eu saí pro laboratório Descei pro super... Pera Ó, gaguejou aí Já votei negro Eu sou galho, pô Eu sou galho Respeita Tem isso não, tem isso não Tem isso não É preconceito Tem isso não, eu tô com sua linguagem Tem isso não É crime, cara, velho É crime, cara, velho É crime, filho? Não digo nada Denuncia, pô Tu tava onde? Eu tava fazendo a teste Que ele joga a lixa Conseguiu fazer? Porque tem o diamantezinho, não Tu vai fazer um negócio aí Terminar agora Tá Ah, cheguei o corpo, putado Olha o que eu falo pra vocês Até conferir, vem aqui Tá vendo aí, ó Tá aí Eu? Tá de prova Você, você tá limpo Você tá limpo O que? O fim Tá vendo que era ele, pô? Tá vendo? Nossa, foda Eu sabia, mano Eu sabia, pô Luiz passou por mim, pô Luiz passou por mim, pô Luiz passou por mim, pô Viu descendo Acabou já, banho? Acabou, Rádio Ele, ele me matou Mano, qual a ideia de novo? Mano, o Dud saiu de novo E reportou meu gol Ele, 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 ele Obrigado.